Música Não sei porquê, insisto tanto em te querer Se você quiser levar de mim o que me quer Vivi ao seu lado, sei o povo de você É pelos outros que eu sei quem é você Eu sei tudo, com quem andas, aonde vai Faz, 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 faz Cada jogo é milão, hein? E aí? E aí? Não tem que correr de mim Não tem que correr de mim É porra, vai abrir Mas tem que correr de mim Olha lá, olha lá O que você tiver? Você vai para mim, você vai para mim. A gente manda uma onda aí. 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 Vem me rodar com tudo que eu tenho lá. Mas eu não entendi como esse tipo de voce. Quando você tiver bom, não, mas eu tenho muito tempo. O que você tiver bom? Amor, 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 Amor E cantando a louco de vez E assim, que é o meu corpo, o seu pedido é feliz E assim, o nosso jeito de viver E em outros casos, o pessoal é o seu suíço Amém. Amém.